Chucar Santa e Pista Camadim, Andiluma, Sambi, Jardim Muroilo me tu que dá, Muroilo me tu que dá Tu que dá ver Muroilo, Tu que dá ver Muroilo Tu que dá ver Muroilo, Tu que dá ver Muroilo, Tu que dá ver Muroilo. Suero, Tu que dá, Muroilo, Tu que dá Muroilo, Tu que dá ver Muroilo que saudura Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!